Fala galera, beleza? Pentagrama voltando a trazer vídeo pra vocês e no vídeo de hoje, guys, uma notícia muito bacana Tá pra sair um novo mapa agora no PUBG da Steam, chamado Karakim, que é o mapa 2x2, tá? Não é 2x2, é 2kmx2km, se eu não me engano A gente não tem tantas informações sobre o mapa, porém, dá pra você perceber aí, por esse pequeno treino de 5 segundos, que ele é desértico, tá? Ou seja, ele pode se parecer aí um pouco com o mapa Miramar Esse mapa tá pra chegar agora na sexta temporada do PUBG No site Best Game Settings, tem umas informações aqui que eu posso trazer pra vocês, eu vou ler No momento, são escassos detalhes sobre o que exatamente tudo isso implica Mas há rumores de que o nome do mapa é Karakim e será um mapa 2x2, que é o que eu já falei Semelhante ao mapa de treinamento e também incluirá ambientes destrutíveis Isso quer dizer que, possivelmente, coisas podem explodirem, ser quebradas, enfim Pensem um pouco como se fosse Fortnite ou até mesmo Rainbow Six Siege, não sei Com base em algumas das imagens vazadas, parece estar no Oriente Médio ou na África Esse pequeno mapa deve satisfazer os jogadores que preferem jogos mais curtos e com mais ação Em oposição a jogos mais longos com período de inatividade Então assim galera, o que esperar de um mapa pequeno, 2x2, quase o tamanho do mapa de treinamento E a gente não sabe a quantidade de players que vão entrar lá Se vai ter solo do squad Se esse mapa, de repente, vai ser igual ao que aconteceu no PUBG Que tem aqueles dois mapas que é o Bori e o outro é Periver... Periver... Eu não lembro o nome do mapa, enfim Vai estar o nome na tela aí que eu vou pegar pra vocês Será que esse novo mapa realmente vai ser um mapa ranked? Ou seja, rankeado? A gente não sabe Então, se vocês quiserem se manter atualizados desse novo mapa que tá vindo pro PUBG É só se inscrever no canal e ativar o sininho Pra você não perder nenhuma live e nenhum vídeo informativo aqui no meu canal do YouTube, tá? Minha opinião é Pra que mais um mapa? Não faz sentido Eu já falei e repito Os cabeças do PUBG que fazem o PUBG ir pra frente, entre aspas Eles são meio burros Porque em vez deles fazerem igual ao Fortnite Que é pegar um mapa e a cada seis meses ou um ano Eles fazerem um rework no mapa Atualizar por causa de evento Trocar os lados do mapa Não, eles preferem lançar vários mapas Pra ter vários modos Vários matchmakes E assim ter menos pessoas pra jogar Por exemplo, no PUBG Lite tem bot Quanto mais matchmake, mais bot Por exemplo, no PUBG Mobile O PUBG Mobile deve ter pelo menos uns 38 matchmake Então assim, você já sabe como é que tá o esquema do PUBG Mobile, né? Porque tá todo mundo jogando só terceira pessoa Só pra vocês verem como é que tá o jogo Enfim galera, e você? O que você achou dessa grande notícia de um novo mapa? Deixa aqui nos comentários pra gente saber E fique de olho Que ainda vai ter mais vídeo ainda hoje, tá? Na data desse vídeo aqui Espero que vocês tenham gostado do vídeo Eu vou ficando por aqui Um abraço Falou E até mais